Sejam bem-vindos a mais um Yelcast para todo o Brasil, para todo mundo pelo YouTube, claro, pelo canal primário Yelcast. Já se inscreve, já dá um like, tá bom? Ativa o sininho. Quando você dá um like, o YouTube começa a entender que você quer receber esse conteúdo cada vez mais. Por isso que é muito importante. O nosso canal secundário tá no primeiro link da descrição, que é o canal do Meio Norte mais o Maior Cross Mídia. É o Maior Cross Mídia do Meio Norte do Brasil, que é o nosso grupo de comunicação Meio Norte. Então você já pega, já vai lá, também se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações. Como é que fala Meio Norte mais? Meio Norte mais. É uma vinheta isso, né? Tudo bem, Guilson? Tudo tranquilo. Para mais um. Voz do Além. Estamos aqui para mais um. Eu quero saber o nível picante das perguntas do Voz do Além. Olha, hoje temos muita coisa aqui, viu? Recebeu muita coisa? Muita coisa aqui. Da enquete colocada? Pense. Hoje tá picante, hein? E hoje nós estamos recebendo ela, que representou o Piauí e muito bem, quando esteve no Big Brother Brasil, uma das primeiras edições, uma das gigantescas audiências. Voltou mais ter audiência agora na volta, né? Agora nesse último. Na época dela, ela esteve... Era uma ótima audiência. Gisele Soares Estevam. Ela é de Teresina. Sou. 27 de outubro de 1983. Eu ia ficar feliz. Eu pensei, 27 anos. Ai, que delícia. É, mas já foi... 27 de outubro de 1983. Atriz, modelo, cantora. Franco-brasileira. É verdade. radicada na França desde 2008, não chegou ontem lá. Deve ter passado um perrengue do caralho lá. Muito. A gente vai falar sobre isso. E tomou uma notoriedade muito mais forte no Brasil quando participou do Big Brother Brasil na Rede Globo, onde foi vice-campeã. Passou quantos dias lá? Três meses e por um por cento eu perdi um milhão. Um por cento? Merda. Você ganhou depois. O que representa esse um milhão? Calma. Em 2012, ela foi protagonista do filme francês. Me corrija se você estiver. É Depression... E Deput. E Deput. Depressão de amigos. Depressão de amigos. Comédia. É uma comédia. Depression e Deput. Em que deu ouvido a personagem Thalia. É. É falar Thalia mesmo ou Thalia? Thalia. Thalia. Thalia, né? É Thalia, né? É Thalia, né? É Thalia, né? Além de ter atuado em outros papéis no cinema. E é uma sonhadora, vivedora, batalhadora. Eu acho como todo grande nordestino. E de cara, tá lançando em 2021 esse livro, que é Gisele Soares Bonju. Como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Uau. O cara imagina que faz uma carreira de sucesso fora do Brasil. Eu posso colocar alguma câmera pra fechar aqui? E a minha onde fica? A minha fica lá, fica lá. Essa aqui é a sua. Oi, gente. Diozão, se tiver... Não, agora não, né? Mas tá, a gente mostra com mais tranquilidade. Ela tem a apresentação na orelha, nada mais, nada menos do que Pedro Bial. Pedro Bial, né? Ela disse que beijou muito o Pedro Bial. Vou perguntar. Quem é Gisele Soares? Veio da onde? Cara, Gisele Soares é uma menina muito louca. Na verdade, a Gisele Soares e Estêvão. É, Estêvão. Mas eu sabia que o Soares seria mais forte. Porque, tipo, o Estêvão é do meu pai, né? E minha mãe é Soares. Eu disse, qual é o nome artístico mais foda? Soares e Estêvão. Não, Estêvão é muito Estêvão. Soares. Aí eu falei, Gisele Soares. Um dia eu vou ser famosa. Gisele Soares. Exatamente. Então, eu já tava no tom, assim. Eu sou uma menina que começou a trabalhar com 14 anos pra ajudar minha mãe. Mas vamos no início. Como é que é a tua infância? Ah, comendo era de barro roxo. Você é da onde? Eu comia barro roxo quando era criança. Sabe o que é barro roxo? O que é? É barro roxo que fica na rua, assim. Eu ficava abandonada. Minha mãe ia trabalhar. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe não tinha como cuidar da gente. Eu ficava brincando na rua e comia barro roxo achando que era merenda. Tu não sabe o que é isso? Mas vamos começar aqui. Você é de Teresina. Nasceu aonde, Zévi? Sou da Vermelha. Da Vermelha? Da Vermelha. Pra situar aqui, Wilson, Vermelha é o quê? Zona sul de Teresina. É, pro Brasil, entendeu? Zona sul da capital. Perto da Macaúba. Perto da Macaúba. É uma região bastante emblemática pra gente. Já é bem ali próximo ali o Monte Castelo, Macaúba. É, bem emblemática. Aí você nasceu lá. Como é que era a família? Era muita gente na mesma casa? Não, assim, eu comecei... Quando eu me lembro, minha mãe já era separada do meu pai, né? Meu pai, nessa época, eles moravam na casa da minha avó. Então, toda a minha infância foi ali na Vermelha. Aí depois, minha mãe se apaixonou, porque meu pai é de Timon, se apaixonou por Timon e a gente foi morar lá com cinco anos de idade. Quando você lembra de ser gente... É, eu tava em Timon. Então, assim, eu estudava em Teresina e morava em Timon. Então, aquela vida de Timonense-Terezinense. Tá em um sítio. É, exatamente. É, pra quem não entende, o que divide aqui o Piauí do Maranhão e o Rio? Então, as cidades são muito próximas em qualquer um dos eixos, né? Se você tem aqui na região de Teresina, que é a capital, mas você vai correndo o Piauí e sempre tem a cidade do Maranhão do lado. É. E o Rio Parnaíba. É, o Rio Parnaíba. E você pode até ir caminhando, né? Dá pra atravessar a ponte tranquila, 15 minutos. Se não for meio-dia... É, gente. Aí, bom, aí com oito, nove anos... Cinco anos você se viu lá. Sempre morando entre as duas cidades. Então, sempre morando entre Macaúba, escola e final de semana na casa da minha mãe em Timon. Então, minha vida sempre foi essa aí. Infância, sinopse, depois... E nessa infância, você se encontrava como artista já? Já. Eu fazia festas, assim, que se chamavam Cupido. Aí, eu convidava os meninos da rua e tal. E eu pensava que eu tava rica, né? Aí, eu chamava... Ia chamar as bandas e tal. No final... Mas com quantos anos, gente? Isso, com 11 anos. Hã? É, de 11 anos eu fazia festa do Cupido. Com 11 anos de idade, 11, 12 anos eu fazia festinha. Aí, eu fazia meus amigos pagarem e tal. Aí, a gente comprava bebidas. Ainda pagava pra ir? Pagava pra ir. Aí, no final, eu fazia assim, jogava um monte de dinheiro pra cima. Ai, tô rica, tô rica! Eu sempre quis fazer festinhas, assim. E eu também fazia grupinhos de dança com as minhas amigas. E a gente ganhava dinheiro nas escolas. Tipo, cinco reais pra apresentar nas escolas no fim de ano. Sabe? Criancinha de seis, sete. E a gente já tinha 11, 12. Então, se chamava Flashdance o nosso grupo. E eram cinco meninas. Aí, a gente dançava aquelas músicas do Leonardo, do Cowboy. Lembra aquela música do Leonardo? Alô, galera! É, exatamente. A gente dançava. Gente, com quanto tempo de idade? Eu tinha... Isso aí foi em 95, 96, por aí. Então, foi... Você foi muito precoce? Fui, bastante. Em tudo. Entendi. Em tudo, absolutamente. Aí, com 11 anos, você fazia essas festinhas? Fazia. E saia escondido. E jogava peteca. Eu adoro jogar peteca. Eu jogava... Minha infância era jogar peteca. Com os meninos? Com as meninas. Com as meninas. É, a gente... Sempre eu... Tipo assim, sempre no final, eu ganhava tudo. Tipo assim, tal, tô ali jogando peteca. Ganhava, eu ganhava tudo. Assim, uma caixa cheia de peteca. Aí, sempre alguma menina vinha e comia todas as minhas petecas. Aí, nunca eu ganhava. Não servia pra nada. Ficava feliz. Ei, ganhei as petecas, tudo. Ganhei, ganhei. E no final, sempre vinha uma e roubava tudo. E eu não tinha como... Ganhava, na verdade. Ganhava e eu não tinha como recuperar nunca mais. Isso com quanto tempo de vi... É. É, isso aí nas festas das minhas festinhas. Eu tô falando na cronologia pra gente entender... 11, 12 anos, íntimo. É, 11, 12 anos de idade. É, é. E a relação com a tua mãe e com o teu pai nessa época? Meu pai já era separado da minha mãe. Eles se separaram na década de 90, sabe? Você tinha 5 anos. 5 anos, né? É, meu pai, ele tinha um problema de oculismo, né? Então, hoje minha mãe defende a lei da Penha, a causa da lei da Penha, né? A lei da Penha, que a gente fala... Maria da Penha. Maria da Penha, exatamente. Ele batia nela? Muito, 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 muito. Era muito violento, mas hoje ele não é mais... Graças a Deus. Ele não é mais, ele perdeu um irmão meu com 5 anos numa piscina de plástico. Então, a partir desse momento, você foi em 96 nessa época aí... Você perdeu um irmão? Perdi um irmão por parte de outra mulher. Eu adorava ele. E aí, com o colismo, meu pai tava bebendo e não viu a piscina de plástico, e ele se afogou e não teve tempo de ir. Aí, depois disso... Aquele foi o gatilho pra ele, disse, eu não quero mais isso pra minha vida. Graças a Deus. Aí, assim, eu passei muito tempo sem falar com ele e agora, voltando... Desculpa, só interromper pra gente entender, né? Ele, quando bebia, ele se tornava num homem muito agressivo. Não era aquele pai que você era acostumada a ver. Não, não era um pai agressivo. Tipo, tinha ciúmes. Minha mãe chegava... Minha mãe era professora, eu chegava... Já vi cenas de facas, cenas de tirar roupa da minha mãe na frente de todo mundo com ciúmes. Com 5 anos, velho. É, 5, 6 anos. Você lembra, você lembra de certas coisas. É, são momentos marcantes, né? São momentos marcantes. Tipo, você lembra do pai da primeira vez que a sua mãe te dá bicicletinha? Você lembra dessas coisas? São coisas que vêm da tua infância, né? É, coisas que vêm da tua infância. Então, assim, eu não tive um pai presente. Isso marca muito, né? Isso marca muito. Marca. Porque, assim, os nossos relacionamentos em relação a homens nunca dão certo. Porque a gente tem um passado ruim dos homens, assim, do meu pai. Eu não sei o que é um pai. Então, automaticamente, meus relacionamentos vão ser abusivos, ou não vão ser bacanas. Eu não vou saber, sabe? Isso te atrapalhou a vida? Atrapalhou em relacionamento, sim. Não ter um pai presente me prejudicou bastante. Não por, assim, me prejudicou em relação... Às vezes, não saber lidar com os homens. Às vezes, não ter um, tipo assim, não ter um relacionamento... Nunca encontrei uma pessoa que não seja psicologicamente não afetada. Tipo, eu sempre vou buscar alguém que me dá amor demais. E aí, que não é verdade, não é amor demais. É, tipo, obsessão ou alguma coisa, assim, que é pesada. Acabou se tornando um pouco permissiva? Não, não é permissiva. Mas, é... Tipo, pra mim, eu queria amor. Sabe, você procura amor em um homem? Carinho, eu te amo. É, essa coisa toda. Você é linda. É, eu queria... Acordar de manhãzinha e o pai olhar e dizer assim, você é o máximo. É, por isso que eu tive sempre um relacionamento com homens mais velhos. Sempre foi mais... Deu mais certo do que os mais jovens da minha idade. Por conta desse trauma? É, e porque os homens mais jovens, eles te protegem mais, né? Eles sabem, né? Os mais velhos, não é? Os mais velhos, desculpa. É como se fosse uma linha protetora. Uhum. É, que louco, né, cara? É, muito. Quando, como... A figura, né? A figura do pai. A minha esposa, diz ela, ela fala muito que a criança, né? A jovem, mulher principalmente, até os 12 anos, ela tem uma formação de caráter muito pelo que o pai é dentro de casa. Com certeza. E hoje eu percebo muito fortemente isso. A falta de um pai é muito prejudicial, né? Muito, muito. Porque, tipo assim, você tem que trabalhar muito cedo. Aí você também pega o lado da sua mãe que sofreu e tal. Mas também não posso julgar. É meu pai, eu tenho que ver ele. Agora, mais velho, quando você fica mais velho, você sente aquela falta de dizer, meu Deus, eu não posso deixar de falar com meu pai porque aconteceu isso. É meu pai. Sabe, você começa a perder, assim, aquela coisa de... Daquela crença. Você começa a querer sua raiz. Você diz, ok, aconteceu, minha mãe, foi sua escolha. Mas é meu pai, eu quero ver ele, eu quero dar um presente pra ele, eu tô aqui. Aconteceu, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente passa anos sem ver nosso pai e depois se arrepende. Então, assim... Morreu. É. Então, eu não quero viver isso. Então, eu tô tentando agora entrar em contato com ele, ver ele bastante. Você passou quanto tempo sem falar com ele? Ah, eu passei 10 anos sem falar com meu pai. É horrível. A tua mãe colocava, de certa forma, isso também? Sempre, né? Sempre. Não é nem barreira, mas ciúmes, né? Tem sempre ciúmes. Não, mas seu pai fez isso comigo. Sempre tem isso, né? Dos ciúmes. Eu até entendo os ciúmes dela, porque ela sofreu muito, mas... Apanhava, né? É, apanhava, sofria muito. E hoje, né? Ela se formou com 40... Hoje ela tem 55 anos, mas ela se formou com 45. Na época que eu tava no BBB, depois do BBB, ela se formou. E hoje ela faz muito bem, assim, ajuda muitas mulheres. Que massa, cara. É top, né? Esse início já dá uma descolada. Aí, 10, 12 anos em Timão, fui evoluindo nisso. E quando é que você desperta pra... Pra dizer, você quer pequeno pra mim? Na verdade, eu comecei a trabalhar pra ajudar minha mãe, assim, com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com aquele trabalho de criança, que pode trabalhar depois da escola, né? Aprendiz. Menor aprendiz. É, exatamente. Era o menor aprendiz. Eu trabalhei no varejão, servindo um cafezinho e água. Varejão? Uma loja de confecções de tecido, né? Aham. Aí, depois... Era muito humilhada, assim. Muito humilhada. Tipo? Tipo, as dondocas me humilhavam bastante. Tipo, você tá assim... Mas como era? Explica desse jeito esbojado que tu tá aí. Ai, menina. Ai, menina. Esse café aí tá muito horroroso. Troca lá pra mim. E, tipo, eu tinha a diretora da Relação Humanas, né? Rapaz, ela tinha uma coisa comigo. Ela chegava. Toda vez ela dizia que meu café tava ruim e jogava todo o café na pia de novo. Ela pequenininha, assim. Toda vez. Eu falei, cara, um dia essa mulher vai me dar uma força. Porque não é normal. Ela sempre fazia qualquer coisa pra me ficar puta. Todo meu café ela jogava fora. Nunca meu café tava bom. E, tipo assim, era uma vergonha pra mim. Porque ela me fazia chorar mesmo. E tu fazia com gosto. Não, eu não tinha opção. Eu tinha que fazer, né? E aí, cara, na época, teve até um lance que, assim, eu queria sair da sociedade. Eu queria, tipo assim, eu queria entrar na sociedade. Aí, com o dinheirinho que eu tava ganhando, eu ajudava minha mãe e queria comprar coisas bonitas. Aí, eu ia me afundando nas dívidas. Aí, chegava. Chegava um monte de gente lá no varejão cobrando aquelas... Cadê a parada aqui da promissória? Aí, cara, aí, meu curso de... Porque você tem um período, os três meses, acabou. Eu disse, por que você não renovou? Vou tirar essa veaca daqui. Era bem isso? Foi isso. Eu falei... Você queria um negócio, mas o dinheiro não dava. É, exatamente. Eu queria entrar numa... Comprava uma coisa... Eu queria ficar bonita, igual essas patricinhas que você tá lá vendo. E, né? É massa. Pois é. Aí, eu disse, por que o senhor não renovou o trabalho tão bem? Eu aceitei tudo. Não, aí, eu explicou o porquê. Aí, ele explicou a história do... Por causa das mulheres que ela chegava sacoleira mesmo. Você devia muita promissória. É, porque naquela época tinha uma... Era sacoleira. Tinha esse negócio, essa parada toda de o cara chegar com a sacola, né? E vendia a roupa, o tamanco... Até hoje, na TV, tem gente que vende. Tem, tem. Mas, antigamente, era a prática, né? É, porque não tinha um e-commerce. Que é mais a compra pela internet. Mas eles eram furiosos, né? Eles davam medo, cara. Eles iam chegando lá, as mulheres. Só não sei o que te chamavam de todos nós. Como era que era a comprensa? Como era a gente? Como é que é? É, você vai pagar agora, senão eu vou fazer um escândalo aqui no Varajão. Cara, nem sabia. Falei, moça, calma. Eu tô chegando agora no trabalho. Cara, eles achavam. Eu nunca dava o endereço. Eles achavam onde eu estava. Eu não sei onde eles achavam. Eles achavam tudo, cara. Cobrador, boi assim. É, igual detetive, né? Não sabia... Eles iam lá no teu trabalho. Eu falei, como é que essa mulher sabe que eu tô aqui? É muito louco, né? E aí você saiu de lá. Saí de lá. Três meses, bimba, saí. Mas ganhei o dinheirinho dos três mesinhos, sabe? Dos três meses. Aí deu pra fazer o quê? Nada. Pagar o povo. Pagou? Não paguei nunca. Não pagou, galera. Não deu pra pagar tudo. Aí depois fui embora pra Suíça. Não pagou a saculeira, né? Acho que ela nem lembra mais. Será que você não lembra aquela época de 90? Mas agora vai lembrar. Aí vai cobrar. Mas não era dívida grande, né? Eu era criança, né? Eu tinha 15 anos. 15 anos, já trabalhava, né? Já trabalhava. 14, 15 anos. 14, 15 anos. E aí, de 14 pra 15, com a mãe, vendo aquela situação de pai, como é que tu enxergava a tua realidade ali? A minha realidade. O futuro da tua realidade. Se você continuasse ali. Se eu continuasse ali, eu ia casar com um homem mais velho, porque ele tinha mais dinheiro. Porque é o que a sociedade faz, né? Quando você não tem muita estrutura, como eu. Eu não queria um homem mais velho. Pra me sustentar, eu queria um amor. Se eu contrasse o amor da minha vida, talvez poderia ser. Mas a minha história sempre foi criar o meu legado. Eu disse, mãe, eu não quero que você casasse. Eu tirei minha virgidade e minha família queria que eu fizesse a mesma coisa que minha avó e minha mãe. Com 4 anos. 15? É. Ia fazer 15. Porque naquela época, a mulher queria ainda casar. Sua mãe, sua avó, se você pedisse a virgindade, eles queriam que você casasse. Você era precoce. Você já queria. Precoce. Com 14. Já, sou bem taradinha. Sim, sim, é. E aí, ele falou o quê? Eu falei pra ele, você tem que me... Porque senão, tal. Aí a gente saiu. Tem que me pegar. É, tem que me pegar. Aí a gente saiu. Aí eu falei, pá, você é um... Chamei ele lá de uma porra louca. Chamou de quê? Uma coisa lá. Aí ele ficou puto e deu a ré e entrou no motel. Eu falei, aí tá bom. Aí eu sofri pra caralho. Porque depois disso, a minha mãe soube. Não deu certo. Mas como soube? Ele saiu falando? Não, é porque tem mulheres que ficam mal. Tem mulheres que não... Quando perde a virgindade, elas não ficam bem. E como é que foi a tua primeira vez? Foi bom? Foi ruim. Foi ruim. Foi muito ruim. Não ficou legal. Não? O que foi? A primeira vez é muito ruim. Não sei quem que diz. Ai, meu Deus. Eu acho horrível. Depois é maravilhoso. Como é que foi a primeira vez da Gisele? É ruim. Ruim. A primeira vez foi péssima. Foi um pesadelo. Doía bastante. Então, não era agradável. Não é agradável. Então, assim, depois que foi maravilhoso. Depois a mulher fica maluca, né? Que é o tempo todo. E depois foi muito bom. Mas a primeira vez eu não achei muito legal, não. E como é que a menina de 14 anos descobre a sexualidade no interior do Brasil, né? Ô, rapaz, quando você é da nossa... Quando você, assim, não tem muita condição. Os quartos são muito próximos. Você já ouviu os pais fazendo amor? Você ouve? Você nunca ouviu? Cara, não. Porque quando eu vi nessa época, eu me lembro de um episódio da minha mãe com meu pai. Eu corri pra rede. Meu pai morava no Pentecoste. Eu corri pra rede e fiquei escondido. Meu pai não tinha me visto. Eu comecei a ouvir uns gemidos meio loucos. É, mas você... Aí eu me embrulhava e ficava assim, ó, com medo. Você não entende muito o que é. É, não dá. Mas aquilo automaticamente... Eu adoro psicologia. Adoro filosofia. Eu vejo muito essas coisas. Mas isso foi, assim, foi aflorando? Não, às vezes é da pessoa mesmo. É extinto. Eu sou muito extinto no animal. Eu gosto muito disso. Eu acho maravilhoso uma mulher que gosta de se conhecer. Eu acho que uma mulher que não tem orgasmo é muito ruim. Porque ela tem medo dela, sabe? Eu conheço o meu corpo. Eu sei os meus defeitos. Eu amo. Eu amo isso. Então, assim, a partir do momento que você tem medo de você, do seu corpo, não tem como chegar ao orgasmo. Porque você não vai estar bem com o parceiro, sabe? E você não vai dizer pra ele o que é legal. Mas você chegou isso na primeira vez antes dele? Não, eu fiz com o homem mais velho. Depois dele, do mais jovem, que eu namorei 5 anos, eu tive um relacionamento com o homem mais velho. Você chegou a namorar 5 anos depois da primeira experiência ruim? Foi. Mas foi só ruim na... Ah, na primeira, né? Pra tirar a vigidade, que é horrível. E aí tua mãe viu, você perdeu a vigidade. É, aí bateu lá. Foi até um rapaz do Residência, ele é meu namorado. Do Residência lá da TV Meio Norte. Residência, antigamente não tinha o Residência. Restaurante. Restaurante, residência. Ah, foi ele que... Foi o filho daquele senhor que tinha o restaurante... Que tirou a sua vigidade. Que tirou a minha vigidade. Um abraço aí pra... A família Leite, tu lembra? Vai ficar conhecido. Do Nonato Leite. É. Vai ficar conhecido. Alô, Nonato Leite, meu irmão. Não, menina, é da família Leite. Exatamente. Da Residência 1, Residência 2. É conhecido. E não foi boa. Não, foi boa. Depois é que foi melhor. É, depois que foi bom. Ficou 5 anos com ele. 5 anos, mas... E essa dependência emocional passou a ser dele? Não, é... Você me falou muito sobre isso, né? Essa questão de não ter o amor de pai. E quando você chega e recebe alguém que lhe dá muito amor, você cria uma dependência. Não, aquela dependência ali foi mais sexual mesmo. Foi primeiro amor. A Maria, tu era mesmo? Era, foi mais assim, descobrindo o seu corpo, descobrindo o namoro. Não foi nada muito sentimental, não. Foi mais aquela coisa... Ai... Mas era na parada de quase todo dia mesmo de chegar e... Era. Eu chegava aqui, ia caminhando lá de Timon pra comer aquela rua todo dia ali. Eu descia lá da Barão de Burguer. Eu descia no Oslo lá dos três irmãos e subia aquela... Só pra ir lá em cima. Só pra... Depois da escola. Tchaca, tchaca, não é muito tchaca. Rapidinho, bora pra casa. Não, que negócio de rapidinho. Eu botava pra trabalhar. 5 anos da brincadeira. 5 anos da brincadeira. Isso aí foi em 2000 e me lembro muito bem. Isso aí nos anos 99, 2000. 99, 2000. É, eu lembro tudo. Eu tenho umas, assim, as memórias, assim. E já era... E tu já tinha um corpo bonito? Não, eu era feinha, viu? Eu era feia. Eu tinha a bundona. Eu sempre tive a bundona. Tipo, eu sempre tive o rosto bonito. Mas eu tinha uns dentes separados. Cabelo bem... É... Bem maltratado, sabe? Eu era bem mais morena. Tipo, dos do sol. Mais fogosa. É, tipo assim, não é uma pessoa fogosa. É uma pessoa que se assume. É uma pessoa que gosta da vida. Pra aquela realidade, era. Não sei. Minha mãe também era. Ela falava isso contigo? Não, minha mãe... Não, minha... Assim, na nossa família, a gente não tem vergonha de falar... Eu, minha irmã, minha mãe... A gente fala de tudo. Não tem essa distância. É isso que é bacana. Por ela ser professora e tal, eu sempre soube de tudo. Só que tem sempre aqueles limites da família, daquela coisa antiga. Ah, vai se tirar a avididade, tem que casar. Então, eu fiz tudo pra quem não casasse. Falei, não é porque eu tirei a avididade que eu vou casar com ele. Não sei se ele é o homem da minha vida. Ele queria, mas eu disse não. Aí, depois ele apaixonou. Mas ele sempre foi apaixonado. Eu também sempre fui apaixonado. É aquele amor, assim, que vai e volta. Ele foi o grande amor da tua vida? Não. Não? Não. Não foi ele. E você foi o dele? Não, acho que não. Acho que não? Acho que não. Eu não sei. A gente não sabe quando... Você nunca mais falou com ele? Falei. Não, eu já peguei ele bastante depois. Já! Já, já peguei bastante. Eu adoro ficar... Eu adoro um desavô. Sabe o que é um desavô? Sim, claro. Eu adoro. Mas mesmo comprometido, não. Não, jamais. Separado. Não sorria. Jamais. Já pegou um casado? Já, sem saber. Aí foi o amor da minha vida. Uhum. Aí foi o amor da minha vida. Sério? O cara mentiu. Eu era muito ingênuo. Mentiu. Mas isso era nova ainda. Como é que foi? Depois da varejão, eu fui trabalhar na Honda ali, que é mesmo do grupo jet. Honda, Honda da moto. Fui ser caixa. Isso aí eu tinha uns 16 anos para os 17. Aí tinha uma pessoa lá que ia sempre, um empresário e tal. E ele me mandava todo dia flores, flores, flores. E eu no caixa. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem tá me paquerando. Ele falou, você é linda, 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 linda. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E esse homem botando quente em mim, botando quente. Aí foi uma vez, eu disse, tá bom, eu vou sair com ele. Achei ele muito interessante. É educado. Mas ele tinha uns 40 anos já. E eu tinha 17, 16. Peraí, antes de viajar, eu tinha uns 16 anos. Aí a gente teve um lance... Hoje dava cadê? Dava não, dava 14, né? Pois é. E aí a gente teve um lance de dois anos. E assim, todo final de semana eu queria ver ele. Não tinha como. Não atidiu o telefone, eu não sabia. Mas agora, Gisele, tu com 14 anos... Não, 16. 16, mas você ficou dois anos com ele. Então depois você soube que ele era casado. É, depois eu soube. E tu continuou? Não, eu separei. Eu pedi ele que me ajudou pra ir pra Europa. Não, mas dois anos... Aham, ficando. Pois é, mas nesses dois anos você não soube que ele era casado? Não soube, porque eu era ingênua. Você é muito ingênua quando você ama. Você é criança. Como era que era esse relacionamento? Maravilhoso. Mas as pessoas olhavam muito. Eu saía, viajava com ele, às vezes escondido. Aí tu viajava... Mas como é que dava? Mas a gente viajava pra um lugar distante, sem eu saber, cara. Eu vou saber. Eu tinha minha vida, eu trabalhava também todo dia ali. Eu não vou perguntar. Aí ele te chamava? Ah, vamos dormir em algum lugar aí? Não, ele que chamava. Eu não chamava. Eu não tinha... Não, eu não chamava. Tu passou dois anos com ele. Dois anos. E esse foi o amor da tua vida? Foi. Foi. E como é que acabou? Acabou porque... Mas é verdade. Tu não chegou a descobrir? Descobri mais ou menos. Mas eu tive a oportunidade. Por quê? Porque eu tava... Uma vez... Eu tenho uns amigos no meu bairro que eles estavam... Todas as férias eles chegavam com muita grana. Comprando carro, terrenos. E eu queria saber de onde vinha aquela grana. Aí eu falei pra eles, né? E tinha um que era apaixonadinho por mim. Tinha a mesma idade que eu. E a irmã dele era uma amiga minha. Eu falei, como vocês estão ganhando grana assim e tal? E eu pensando no meu futuro. Já querendo? É, já querendo vazar. Aí eles falaram, não, a gente tá na Suíça, em Genebra. Trabalhando como empregador... Ela é empregada doméstica. Ele lavando o louço e tal. Aí ele explicou, né? Que moravam 10 pessoas, assim... Separadamente nos apartamentos. E se eles conseguissem trabalho, ele dava uma pacetagem pra eles. Aí eu falei, pô, é a chance da minha vida. Aí eu pedi... Tô dentro. Tô dentro. Aí eu pedi o meu namorado no aniversário pra me dar esse presente. Na época, era um bilhete muito caro pra Genebra. Tipo hoje? Tipo hoje, seria uns 12 mil reais. Na época era mais. Só pra ir? Só pra ir. Não, mas você não pode comprar um só. Tem que ir e voltar. Tem que comprar o duplo. Se não é muito caro. Mas aí ele ajudou também com a parada de custo. Ele ajudou, mas ele viu que era uma chance que eu tinha. E isso aí foi um amor. É um amor, né? Porque ele me amava bastante também. Então, foi lindo o que ele fez pra mim. Sem dúvida. Foi incrível. Chegou a trazer problema... A mulher dele chegou e descobriu? Não, ele já tava separado. Ele já tava com outra, já. Não tenho nada a ver com isso. Nesse meio termo, você parou? É, nesse meio termo, quando eu voltei da Europa, ele queria ter uma família comigo e tal. Mas eu já tinha viajado, então eu já queria outra coisa, sabe? Abriu a mente, né? Abriu a mente, totalmente. Eu já não queria, mas... Você arrepende? De quê? De não ter... Desse período com ele? Não, não me arrependo. Quando você descobriu que ele era casado? Não, não me arrependo. Acho que cada um paga pelo que faz, né? Se ele mentiu, ele vai pagar por isso, entende? Eu tava na minha inocência, gostando de uma pessoa. Às vezes eu via que tinha algo estranho, mas eu não me arrependo de nada, não. Acho que faz a gente... Chegou a dar um start, Gisele? Start de quê? De entender que aquilo era errado. Sim, chegou. Quando eu percebi que não me atendia sempre. E por isso que eu tive essa vontade de ir embora. Porque naquela época não tinha... Não tinha telefone. Não tinha rede social. É, não tinha. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Não. Tinha Orkut. Mas ninguém usava muito. Eu trabalhava na Honda. Como é que eu ia saber no Orkut? Cara, ninguém tinha Orkut, assim. É muito louco, né? Em 99... Em 2000, anos 2000, ninguém tinha telefone portátil, assim. Não era caro. Quando a tua mãe descobriu? Não, minha mãe nunca disse nada. Minha mãe nunca se meteu, assim... Tudo que eu faço, assim, errado ou bom, ela me dá o conselho. Mas a minha mãe é do tipo, assim, quebra tua cara. Se vira. A minha mãe sempre foi assim. E é uma mãe incrível, assim. Eu tô aqui com a pessoa gravando aqui. Ele conhece minha mãe. A minha mãe é mais guerreira do que qualquer pessoa que eu já vi. É uma batalhadora, né? Quatro filhos pequenos. Teve que lutar sozinha. Fez a história dela. Uma guerreira. Tem muita lábia, sabe? Falar bem. Mais do que a filha? Mais do que eu. Porque ela é mais inteligente, né? Ela tem muita cultura. Eu tenho cultura da vida, assim. Viajei, conheço muita... Mas a minha mãe é maravilhosa, assim, pra mim, é tudo. Aí, ele te deu a passagem. Me deu a passagem. Eu agradeço muito a essa... Mudou a minha vida. Aí, minha vida mudou. Mudou muito. Não, eu não comprei nada, assim, pra minha... Assim, mudou porque eu... Já tu lembra do dia que tu saiu daqui? Cara, foi irado. Vou te falar uma coisa muito irada. Como é que foi a despedida com ele? Ele me deu umas lingeries. Eu adorei. Eu adoro lingerie. Eu não gosto de comprar nada do que não ser lingerie. Eu não gosto de sapato de nada. Eu sempre tive essa coisa de lingerie e tal. Eu adoro. Eu sempre tenho muitas lingeries. E ele me deu várias, assim, pra eu pensar nele e tal. E foi ótimo porque... Desvolta! Mas, assim, o que é legal de homem mais maduro é que ele entende que é meu início, pô, 17 anos. O homem mais maduro, ele vai entender que eu tô indo, né, pra minha fase adulta. Ele já tem 40, né? Mas tu não foi muito condenada, não? Nunca. Pela galera de... Não. Eu nunca me senti condenada por nada. Nunca tive... Eu nunca tive problema com isso. Mas sofreu isso? Não. Porque a gente é do... É, vamos lá. Você me falou antes, a gente tava batendo papo antes aqui, né? Você disse, olha, a galera do bairro já falava mal que... Não, mas porque... Naquela época, quando você viaja, ninguém nunca na minha cidade ali de Timon viajou pra Europa. Assim, você vai pra Genebra. É, muito louco. Aí você, tipo assim, ah, mas é perigoso uma mina tão linda viajando sozinha. Alguém vai aproveitar dela, vai isso, vai aquilo. Mas você tem que entender que na Europa também você pode ter trabalhos corretos. Não dizendo que o trabalho das gatas não é correto. É correto. Elas fazem o que elas podem, né, pra sobreviver, pra ganhar a grana dela. Eu acho isso super justo, não critico ninguém, sabe? Eu acho que a gente diminui muito essa coisa da profissão que é, como eu posso dizer, a prostituição. A prostituição existe desde o começo dos séculos, entende? As mulheres já eram independentes, entende? Você tem que pensar assim, pô, as gatas, ok, não era da sociedade, mas ela já era dependente, já fazia o negócio dela. Não é tentando... Sai muita gente daqui pra fazer isso? Não, assim, eu não sei disso. Eu fui pra lá pra trabalhar como empregada doméstica, hoje eu tenho até todas as marcas aqui de destrastada, eu tenho fotos minhas dentro da casa da moça, vestida de garçonete, sabe? Até depois eu fiz uma peça também como garçonete do Stefan Zweig. Isso com quantos anos? Isso aí, eu já tava lá com 17, aí depois isso foi na França, eu comecei a ficar famosa na França. Pois é, mas tu entrou na Europa com quantos anos? Eu entrei na Europa em 2003, eu ia fazer 18 anos. Então teve esse ano, né? É, 18, 19. É, você esperou esse tempinho, porque não pode entrar como de menor, né? Como a gente fala, né? Não. E aí, você... Aí, tua mãe, na hora que você disse, eu vou embora pra Europa. Ninguém queria, nem minha mãe, nem meu pai, ninguém queria. Mas eu queria, eu tinha muita força, assim, muita sede de aprender, de conhecer outras pessoas. A tua primeira pessoa é muito forte. Por quê? Muito forte, você... Foda-se, vou fazendo. Eu não tenho medo de recomeçar, tipo assim, eu não tenho medo. Tem medo também do que os outros falam, né? Não, não tenho não. Tô cagando porque eu falo. Não, porque, tipo assim, quando você conhece a sua índole, a sua história, as pessoas podem... Cara, se a gente fosse ligar pra tudo que a pessoa fala de você, você não tem vida. Quando a minha família vem lá em casa, ou a minha mãe vem falar, falaram isso de você, pelo amor de Deus, eu não perco o meu tempo falando o que o povo falou de mim. Eu tenho que pagar aqui minhas contas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar... Odeio fofoca. Tipo assim, mas eu odeio isso. Você não segue nem um Gzinho de fofoca, não? Cara, o que eu gosto mais é, tipo assim, de ver youtubers, tipo, filósofos, tipo, tem um que eu gosto muito, que eu esqueci o nome dele agora, ai... Acontece. É, acontece. Eu sou louca por ele. Ele é muito sacástico, eu esqueci o nome dele agora. Ele não tem careca, ele não tem cabelo, ele é careca. Eu tô tentando lembrar se é o que eu gosto. Não, ele não. Não é o Ottoniano. Ah, mas tudo bem. Anyway. Sim, mas voltando a essa coisa do preconceito, do que achar, eu já sabia que eu ia trabalhar. Se eu fosse fazer esse tipo de trabalho, seria muito mais fácil pra conseguir as coisas rápidas, mas eu não utilizei da minha beleza pra vender meu corpo. Eu não conseguiria, justamente por ter um pai distante, a minha mãe que sofreu, eu acho que eu não conseguiria dormir com a cabeça bem, sabe? Eu não nasci pra isso, entendeu? É bom até você falar sobre isso, que tem muita gente, muita gente que eu digo é que quando você parte daqui, uma menina vai de Teresina pra outro país, quando alguém tá no seu bairro, diz o quê? Foi, foi... Se prostituiu. Foi sem prostituiu, não é? Mas isso aí é uma cabeça de alguém que não vê muito jornal. Mas não é bem isso, Gisele, né? É, mas assim, eu não sofri com isso, que não vinham dizer pra mim. Tipo assim, a minha mãe, eu vi um pouquinho, mas só que minha mãe sabia, eu falava com ela, mandava fotos de onde trabalhava. Ela sofreu um pouco com isso? Sofreu, claro que sofreu. É bom a gente falar sobre isso. É, ela sofreu, claro, mas ela é muito inteligente, ela sabe o que a filha dela tá fazendo, então tal que hoje a filha dela, né, tem uma história bacana, a filha dela pode falar tudo que ela quiser e ela tem ali o fio condutor, como diz, né? Ela tem ali a história dela real. Tem a estrada, né? Tem uma estrada, né? Tem tudo ali, sabe? O que é que representa? Você mostrou agora há pouco aí as marcas quando você era, trabalhava nas casas, enfim. Eu trabalhei numa casa de três andares. Essa marca o que é? Isso aqui tudo é que eu me queimei, eu me machuquei, minha pele despelou toda. Fazia o que lá? Eu limpava uma casa de três andares, de oito horas da manhã, oito horas da noite, tinha uma pausa na hora do almoço, eu tinha uma casa, eu não gastava dinheiro com nada. Com dezoito? Com dezoito. Ganhava dois mil francos suíços por mês. Putz. Era. Mas eu trabalhava muito, mas valia a pena. Pra mim, eu tava rica. Só que eu morava lá dentro, eu não saía pra nada, então era muito explorada. E aí, tipo assim, eu não sabia me vestir. Eu cheguei lá com meus vestidinhos coloridos no outono, eu não conseguia o trabalho em outubro, quando eu cheguei em 2003, porque foi meu aniversário. Eu fui começar a trabalhar em dezembro, que já era um inverno pesado. E aí, tipo, eu não sabia que tinha que botar meia calça, que tinha que botar três blusas, aí eu não me vestia bem. Segunda pele. É, a minha pele despelou toda, eu não tinha creme, eu não tinha nada, eu sofri muito, a minha pele despelou toda, tudo saindo mesmo, assim, o corpo saindo, como se eu estivesse no sol. E aí, eu fiquei observando como elas se vestiam e tal. Uma vez eu coloquei, quando eu tava lavando roupa, né, da empregada, da patroa, eu botei várias roupas, assim, aquelas bem caras, que é cachimir, rapaz, tipo assim, blusas de dois mil euros e tal, a mulher riquíssima, muito... Riquíssima. E aí, tudo encolheu. Ela ficou muito puta. Tudo encolheu, porque você não pode botar na máquina. E que estragou a camisa de dois mil euros. Várias, várias. Cara, a mulher quase me mandou embora. E aí, você sabe, várias histórias assim. Foi aprendendo, né? É, foi aprendendo. O brasileiro é destacado lá, né, Gisele? De trabalho, de força? Não, tem muito brasileiro preguiçoso. É porque... Hã? É, tem muito brasileiro preguiçoso. Tem muito... Que casa com um homem, com uma mulher, com um cara, pra parar de trabalhar, ou... Tem muita gente preguiçosa. Conheço muita gente preguiçosa. Que tiveram que voltar, então? É, não, ficaram lá, casaram com alguém que tem a grana e viveram bonitinha e tal. Ou então, um homem casou com alguém, mas assim, tem alguns preguiçosos. Tem gente que tá lá há 20 anos e nunca fala língua, entende? Então, assim, pra cada vez que você vai falar língua, você tem que se destacar como trabalho. Tipo, eu comecei a empregar doméstico, depois aprendi o francês, fui... Tu fala quantos idiomas hoje? Dois. Comeu três. Bem. Bem. Eu parlo italiano, um aqui bem, né? E francês, né? Francês fala fluente. Perfecto. Très, très bien. Très, très bien. Perfecto. E aí, cara, aconteceu vários episódios, assim. Aconteceu uma vez que eu tava morrendo de fome, eles tinham viajado, eu comi... Eu comi... Fato, que era uma delícia. Te juro. Era bom? Era. Aí, depois eu tive um problema e ela falou... Se eu vou comer agora atum ou salmão ou caviar. Era. E quando descobriu. Aí, não, ela chegou, né? Que era? A patroa. Sim, mas... Não vai falar o nome. Não, eu não lembro o nome dela, faz muito tempo eu não lembro. Mas ela foi legal? Ela era francesa, muito... Não, legal não, um chiqueré. A mulher é muito... Um dia eu vou ser como ela, muito chique. As roupas só usavam de ó e tal. Mas ela não era aquelas bregas. Aquelas mulheres chique e classe. Eu falei, meu Deus do céu. Muito linda. E tem mulher brega? Hã? Tem mulher brega? Não, não tem mulher brega. Mas, assim, o chique que ela usava, assim, menos que ela botava é mais. Tipo assim, ela botava uma blusinha, aquela... De marca, ela tava linda. Olha, você tava bem branquinho. É. Tipo assim, cara. E tudo roupas muito classes, assim. Menos é mais pra ela. Ela me inspirou muito, assim, na moda. E aí, depois que eu fiquei famosona lá, eu imaginava ela me vendo na TV, entendeu? Porque... É, entendeu? Aí, como é que tu partiu pra essa parada da fama? Da fama foi o seguinte... Porque você deve ter passado um perrengue grande, né, cara? Até... Porra! É, passei bastante. Eu tive a oportunidade também de conhecer um namorado, que ele falava italiano. Por isso que eu aprendi italiano. A gente ficou três anos juntos, se casou lá. E aí... Você chegou a casar com ele? Cheguei. Porque, tipo, não é casamento de roupas, é contratos. Tipo, se você quiser, daqui a 24 horas de separar, você pode. Mas você ganha nacionalidade? Não, você não ganha nacionalidade. Você ganha nacionalidade quando você trabalha. Quando você trabalha, tu paga imposto. Aí, tu é franco-brasileiro, porque tu paga os impostos. No caso hoje, tu tem nacionalidade? Tenho nacionalidade. Eu posso trabalhar quando eu quiser. Francesa? Não é francesa, como eu posso dizer. Europeia? É, você trabalha lá, tipo, entendeu? Tô ligado. Como o cara que não... Nos Estados Unidos é da mesma forma. É do tipo do visto do cara, como é que ele faz e tal. Exatamente. Então, assim, você vê um filme, eu fazendo um filme francês, é quase, sabe? Eu falo perfeitamente, assim, quase sotaque. Então, assim, foi muito engraçado, porque depois que eu saí da casa dessa madame, eu já tinha casado com esse rapaz, eu consegui um trabalho numa coisa de português, de café. Porque tem muito português lá. Tem demais. É, muito. Aí, eu trabalhei, foi muito legal. Aí, tipo, sempre a Starbuck deles, né? Eles falam Starbuck, não é Starbuck. É, a cerveja deles, né? Aquela lá tinha... Ah, tu tá falando da cerveja ou do café? Porque lá também tem... Tem o café deles e a cerveja, que é vermelhinha. Eles falam Starbuck, né? Não é Starbucks. Exatamente. E aí, cara... Mais um cafezinho? Não, não. Eu quero um suco, com o maior prazer. É. Não quer um vinho? Não, obrigada. Um champanhe? Não, obrigada. Depois eu vou contar a promessa que ela fez. E aí, eu comecei a trabalhar nesse bar, e era perto da coisa de comércio, de... Eu até tenho uma foto, se um dia tu quiser, eu te mando aqui a foto que eu tava trabalhando. É, eu vou colocar, que eu tava trabalhando, tô aqui com a bandeja, servindo no café, né? A mãe tem tudo lá em casa, eu posso te mandar, irado. Isso aí, cara, já era em 2005. Aí, uma mulher me viu. Eu falei, rapaz, essa mulher, ela deve gostar de mulher, né? Porque ela tá dando em cima de mim, ela tá falando comigo, o que é que ela quer? Tipo, você é muito linda, sabe? Eu falei, cara, que legal, mulher me paquerando, ok. Aí, eu falei... Ela falou, não, na verdade, eu queria te convidar pra jantar comigo. Aí, eu falei, jantar? É, por quê? Ela disse, não, porque eu quero te convidar pra assinar um contrato na minha agência. Ah, sim, de cara. Eu disse, por quê? Se não, porque você é muito exótica, e a gente vai trabalhar muito. Só que você tem que aprender o francês. Ela já tinha uma agência de modelos e tal, e tipo assim, Três meses depois, quatro meses depois, já entrei no reality show. Caralho! E eu nem falava muito bem francês. Mas enrolava. Já sabe, é, dava aquela enrolada. A galândia, né? A galândia. A galândia. Sui, s'il vous plaît, bien sûr. Aí, eu entrei no reality show, fiquei na final, que foi... E ela veio em cima de ti? Não, é porque, assim, a forma como ela... Assim, é uma forma de abordagem. Fica temerosa. Abordagem, né? Aí, o convite pro reality, como é que é? Aí, aconteceu, assim, eu fiz o... A Edemol, Edemol, que eu assino e contrato a Edemol, é que faz o Big Brother e tal, Edemol. É a detentora desses. É a empresa, Edemol, né? Aí, eles me convidaram pra fazer um teste que se chama... Cara, era Terfan, é como a Globo de lá. Terfan é o primeiro canal francês, o mais virado, assim, tipo... Não sei os Estados Unidos qual é, mas da França é ele. O Terfan é o primeiro, é a Globo. E era no Premtime, né? Premtime, a gente fala o horário nobre, né? Aí, era pra ser atriz, e o programa se chamava Ilha da Tentação. Aí... Ao nome. Ao nome. Pra ir pra uma ilha. Aí, ele falou, você... Você vai pra uma ilha, tem casais que estão tentando a fidelidade deles, você tem que separar eles, né? E aí, o contrato é com uma atriz. Tá de sacanagem, tu foi pra separar os casais. Vou dar em cima de você. É, mas não precisa. Era isso? Era, mas eu ficava no final. Na verdade, meu contrato era de atriz. E somos todas atrizes, lá tem a gente e tal. A gente tem que fazer isso. E as pessoas, muitas vezes, em alguns casais, já eram falsos ali. Eles iam pra ganhar dinheiro. Porque muita gente vai tentar, com um monte de gata lá, entre uma, Gisele Soares, 22 anos, aí chega outra, não sei de onde. E tu acha que os caras iam lá tentar a fidelidade? Tu acha que eu ia levar meu homem pra tentar a fidelidade no programa daquele? Isso vai passar perrengue, né? É, mas talvez a mulher acreditava que o cara fosse... Ah, sei lá. Aí tinha o Fuducon, né? Que era no final. Então, eu consegui chegar na final desse programa. E aí, abriu as portas pra mim. Aí, eu fiz... Aí, foi a partir daí que eu conheci o mundo, assim. Abriu a minha vida. Conseguiu destruir alguma coisa lá? Não, não. Consegui, não. Porque, na verdade, eu não fiquei com o cara, né? Ele ficou apaixonado por mim. E a mulher? Ah, a mulher. Não sei. Eles voltaram depois. Mas tu não ficou com ele? Não fiquei. Nem um beijo? Só um beijo, só. Dei um beijo de língua. Então, ficou, Gisele. Ah, mas quando tu fala ficar pra mim, aquilo, rapaz. Não, não, não. Trançar, trançar. É. Ficar pra mim. Mais um beijo. E o cara comprometido. É, mas ela sabe que ela tá passando por isso, né? Ela sabe. Adoro eles, a Ótica. Eles cuidam de mim. Ela mandou. Não, mas é verdade. Me patrocinam meus óculos. Ah, é? Tá com a gente aqui. Ótimo. Um beijo aí. Aí, quando você começou a conhecer o mundo, o que é que você conheceu? Conheci pessoas espetaculares. Eu levei muita alegria pra muita gente triste de lá. Porque as pessoas lá é muito tristes, assim. Tem tudo e, cara, sempre muito triste, sabe? Conversar com eles, sempre reclamando de tudo. E eu consegui amigos... Triste em que sentido? Sempre reclamando de tudo. Nunca tava satisfeito. A vida era horrível. A mulher não sei o quê. Falei, cara, você tem tudo. Então, assim, conheci amigos maravilhosos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gisele. No Brasil, a gente tem uma coisa, uma peculiaridade, peculiaridade muito forte brasileira. Que, quando dá na quinta-feira, o cara fala, vou comer na sua casa, vou fazer um churrasco na sexta, no sábado, o americano e o europeu, eles vivem muito eles. É. Não é verdade, Zé? É verdade. Não tem esse negócio de o cara sair pra ir beber na cara. De proximidade. É muito diferente, né? Mas a única diferença entre o americano e o francês é que o francês, quando ele é amigo, ele é amigo mesmo. Já o americano é frio, é. Se você... Ai, meu amigo... Ai, oh, ih, oh. Depois tu tá, ó. Ele não quer nem saber. Fudir. É. Agora, o francês, não. Ele vai te receber, ele vai te levar pro hospital, ele vai cuidar de ti. O francês, ele é mais, assim, intimista, assim. Com amizade, sabe? Como é que tu lidou com essa... Com a mudança de temperatura? Porque lá tem muito quente e tem muito frio. Não foi nem a mudança de temperatura que eu tive. Cultura. Cultura. Porque, tipo assim, pra mim sair de um lugar que eu tava, né? Eu precisava aprender, eu precisava cultura, eu precisava estudar, eu precisava conhecer o que... Não os franceses, mas o que é a França, antes de comunicar com ele. Então, a parte mais difícil foi a parte cultural pra mim. Assim, de estudo, de saber o que é a França, de saber quem é Picasso, de saber quem é o que é gráfico, o que é isso, pra poder entrar na sociedade. Conheceu todos os pontos turísticos? Conheci todos os pontos turísticos e tal. Pegou o carrinho pra andar no gramado? Pra andar no gramado? Não, não. Ah, peguei... Eu fiz isso no jardim de um namorado, mas não pra andar assim no gramado. Então, essa parte foi a mais difícil, porque quando você é... Assim, eu era jovem, bonita lá. Então, você é chamado de árvore, né? Bonita, mas não fala de assuntos. Então, assim, quando eu comecei a falar bem o francês, me diverti com eles, brincar com eles, então eu comecei... Mas por que que eles chamam de árvore? Porque quando você vai muito jovem, você vem de outro país. Então, você é uma estrangeira. Você tá num país deles, pô. Você tá ali na mesa, os caras tão falando de várias coisas, você não pode se comunicar. Aí, se você for se trometer, você vai falar besteira, porque o brasileiro gosta disso também, né? De se trometer numa coisa... Ah, conheço o cara lá do... Conheço. Aí, ó, tu se ferra. Meu Deus, melhor eu dizer jeito. Tentou? Tentei. Tentou? Qual foi o pior mico que você pagou no início? Cara, o pior mico foi que eu tava num jantar muito chique, aí tinha uns congumelos, assim, que é caríssimos, da Itália. Esqueci o nome que você bota em cima da... Não, da macarronada. Champignon. Mas uma coisa muito chique, assim, muito caríssima, caríssima. E aí, eu achei uma coisa nojenta e joguei e cuspi. E eles falaram, meu Deus do céu, se elas soubessem quanto vale... Tipo, como se eu tivesse jogado fora aqueles ovos de peixe. Compreendo. Caviar. Caviar. Pois, era um tipo de gaviar, mas, tipo, muito mais caro. Então, assim, eu não sabia... Valioso, né? Valioso. Então, tipo, um mico total, né? Porque eu não sabia. Aí, aquilo, eu te dei uma travadinha? Queijo também, queijo. Passei muitos micos, assim, em relação a queijo. Eu ficava com medo, assim, bebendo água. E tinha que inventar que eu tava comendo, tava gostando. Então, muito mico, assim, de... Tomar tanta água quando você toma, é isso? Eu acho que é. No momento de fome. É, não, no fome ela não tá. Ela tá tomando água. Passei muito mico mesmo. Muito, muito mico. E a tua mãe te dando apoio? Sempre me deu apoio. Depois, ela ficou muito feliz das minhas conquistas, sabe? E eu, tipo assim, cara, eu sou muito orgulhosa. Antigamente, eu não era, assim. Às vezes, a gente não se admira. A gente não vê o nosso... A gente sempre tá... Ai, eu não sei o quê. Sabe, antigamente, eu não via tudo isso que eu fiz. Eu queria mais, mais. Mas hoje, eu aproveito e penso... Poxa, Gi, olha só, cara. A gente, às vezes, tem que se amar e não precisar que as pessoas se amem. Diga pra ti, você é foda, você fez isso, você... Não, você tem que ver. Cara, olha que legal, sabe? Porque, muitas vezes, a gente falta confiança na gente. E, de vez em quando, a gente tem que ir mesmo lá, sabe? Ver no Google. Pô, o que a gente fez? Eu tenho vergonha de ver as minhas imagens. Quem trabalha nisso não gosta de se ver. Verdade. Eu não gosto de me ver. Meu Deus, ai, não gosto. Por isso que eu, assim... Quando um hater vai te criticar. E o que é que você pensa? Cara, eu bloqueio. Faço a mesma coisa. Tu acredita que é uma das pautas mais fortes que eu tenho aqui com a equipe? O cara que te bloqueia, o cara que vai lá te escolher, ele não tá afim na tua rede. Ele não tá afim de consumir teu conteúdo. É, mas eu não tenho muito isso ainda, não. Eu acho que, voltando ao Brasil, se eu tiver alguma polêmica, talvez. Mas eu não tenho ninguém. Mas se tiver... Tudo é gostosa, linda, maravilhosa. Quero casar, quero tu, quero... Só coisa assim. Mas bloqueia. Mas você falou que bloqueia. Bloqueia o... Por exemplo, uma garota vai, tipo, criticar, tipo, meu corpo, alguma coisa assim. Eu vou responder ela, mas depois ela vai me chamar de outras coisas. Mas você é hater. É, mas é leve. Não sei por que. Nada me... Cara, o que pode me deixar puta? O que é que te deixa puta? Uma pessoa mais educada, uma pessoa agressiva, uma pessoa não gentil. Isso pode me deixar puta. Mas outras coisinhas não me tiram do sério. Tipo assim, juro. A rede social tá saudável? É, cara. Agora, gente mais educada, gente que me fala mal comigo. Te trata mal. Ah, eu fico muito... Eu fico muito mal. Porque eu não... O que que eu vou falar? Eu dou um murro nele, eu vou falar alguma coisa. Eu não sei falar. Eu morro logo. Brincadeira, gente. Brincadeira. A violência, não. Claro que não. Ela dá mesmo, ah. Não, é na cabeça, assim. É, você fala. Tipo assim, ah... Pelo que a gente percebe, você namorou bastante, né? E vem namorando muito. Namorou... Você quer ser meu namorado agora, é? Ah, não. Olha a mulher, rapaz. Olha essa pergunta aí. Foi nada aí. Ô, Márcia. Ô, Márcia. Calma. É só brincadeira. A Gisela vai entender. A Gisela é esperta. Ela já desmonta o cara da pergunta. Mas você namorou o Pedro Bial? Não. Calma, a gente vai chegar lá. Ah, tá bom. Tu adiantou demais. Deixa eu provar. Não, porque acabou. Ela acabou. Mas tá muito boa. Aí, Gisela, como é que você sai de lá? Não, não vou quebrar minha promessa hoje, não. Não vou, não. Porque depois... Eu já lhe falei pra você tomar uma aí. Não, não vou quebrar minha promessa. Não, não vou quebrar. Você quer um vinho? Não, não vou quebrar. Não, eu prometi. Pegue um vinho pra ela lá. Não, pegue um vinho pra ela, por favor. Não, vinho branco? Tem vinho branco, eu acho que tem. Tem, tem. Congelo. Com gelo, já pediu. Ô, Gisela. Quando é que tu chega pra ir embora? De Paris pra voltar pro Brasil? Porque tu fez o primeiro filme. Não, isso aí foi... Primeiro eu voltei, depois. Deixa eu te falar. Me explica. A Ilha da Tentação. A gente perdeu a... Tu perdeu. Eu fiz a Ilha da Tentação, depois eu me inscrevi pro Big Brother. Isso... Ilha da Tentação já foi em 2006. Certo. Tá? Ah, com gelo, só pra me provar. Pode ser um tinto? Não, eu odeio. Porque dá... Pega outra aí, deve ter aí. Só pra zoar. Whisky, você gosta? Cowboy? Não, não. Não gosto dessas coisas fortes, xerrinho. Mas não é forte, é bom. É forte, ave maria. Tudo que é... Enfim, vai. Aí em 2006, aí eu disse, cara, eu quero voltar pra... Eu nunca quis morar fora. Eu fui por necessidade. Ninguém que... Gente, quem ama o nosso país, quem ama a nossa cultura, quem ama se divertir, quem ama ficar perto da família, não quer ir pra fora. Eu nunca quis ir pra fora. Nunca. Até porque não faz sentido eu ficar longe da minha mãe, dos meus irmãos. Então, assim, eu sempre quis voltar. Eu sempre fui e voltava. Aí eu disse, pô, eu fiz agora... Andei mal, vou tentar me participar do Big Brother. Aí eu me inscrevi de lá e rolou. Aí eu fiquei na final. Antes de a gente partir para o Big Brother, eu quero te fazer uma pergunta. Tu recebeu muito assédio quando viajou? Porque o que eu percebo é que tu é uma batalhadora mesmo. Quer correr atrás do teu e de viver. Mas nesse lapso de tempo, eu tenho certeza que você deve ter recebido muitas propostas. Não, não. Eu dei muito fora, assim. Até hoje eu dou fora. Mas recebeu? Não, não. E decente. As propostas que eu recebi foram propostas de namoro, de gente bacana. Mas nada ruim. Nada ruim. Nunca recebi fotos de nudes. Eu adoraria receber nudes no meu Instagram de homens lindos. Nunca recebi nada disso. Nunca recebi. Nunca recebi, assim. Porque na época eu não tinha essa parada também. Não, tipo, eu acho lindo o homem que paquera, assim. Eu, se eu tiver afim de um cara, eu vou paquerar ele. Mas, assim, eu nunca criei uma história de dizer, eu vou ficar com esse cara porque esse cara vai me dar isso. Eu sempre quis o amor. É isso que eu quero entender. Eu sempre quis o amor. Na minha vida foi tudo por amor. Eu quero esse cara por amor. É, buscava. É muito ruim estar com uma pessoa. Cara, eu sou jovem. Tenho tudo. Saúde. Sou uma pessoa cheia de vida. Pra quê? Que eu vou criar uma história com uma pessoa que eu vou ser infeliz. Tenho tudo. Eu vejo tantas amigas com homens ricos. Elas são infelizes demais. Elas mostram sacos de Chanel. Cara, não é isso. Eu compro uma bolsa pra mim, se eu curtir. Quero essa bolsa aqui porque eu quero. Eu vou curtir. Eu comprei. Tipo assim, se alguém me dá um presente, ok. Mas viver disso, viver dessa coisa, não é legal. Então, a minha infância não foi viver disso. Foi, tipo assim. Ter uma casa, né? Ter um carrinho. Viajar pra caramba. Adoro viajar. Comer bem. Adoro gastronomia. Adoro cozinhar. Entendeu? Então, assim. Isso que foi pra mim. Tipo, já tive casada com homens muito legais que queriam filhos mesmo. Eu falei, não. Esse filho eu não vou dar. Eu sofri isso. Ele vai querer o filho. Ele vai se separar. Então, eu sempre pensei na minha história. E nunca pra, tipo assim. Ai, vou ficar com esse cara pra isso. Pra quê? Então, não é legal. Você não cria um adereço, assim, bacana. Eu acho que é por isso que muita gente também tem muita raiva de mim. Como é que ela consegue tudo assim? Mas, gente. É mesmo vontade de existir, assim. De fazer o que ama. É uma coisa muito boa. Gisele, tu acha que o Instagram hoje, ele deu uma prejudicada, ou prejudicou muito essa meninada que, em vez de batalhar, correr atrás, como você correu lá e foi. Encontrou no Instagram a forma mais fácil de viver uma vida melhor, postando só felicidade, atraindo esse público. Porque tudo que você posta, você atrai. Você concorda com isso? Se você não concordar, você pode falar. Eu digo que se você postar alguma coisa que você não é, você vai acabar atraindo. Mas você não é. Sim, eu acho que, assim, é legal hoje ter Instagram, porque antigamente, né, muitas pessoas não tinham emprego. O Instagram é como o Uber, né? Vai dar emprego pra muita gente que tá ali, tentando fazer a história deles e tal. Hoje é difícil, né? Tipo, todo mundo existir. Ao mesmo tempo, tem muita gente. Então, eles tentam, quem conseguir, conseguiu ali no meio do Instagram. Só que também tem muita gente que só tá ali pra machucar, né? Então, se você conseguir utilizar essa ferramenta pra ganhar grana, pra se dar bem, é legal. Mas se você também utilizar só pra fazer o mal e inventar um personagem que não é, não dá certo, porque acontecem muitos suicídios, né? Então, assim, tem que saber como fazer, né? Tipo, assim, eu... Essa facilidade prejudica? Prejudica as pessoas mais, mentalmente, mais tristes, né? As pessoas mais tristes, que estão isoladas em casa, que não tem um equilíbrio, né? É mais complicado. Eu brinco, Gisele, que ninguém posta em felicidade. É. É difícil, né? É. Mas imagina aquelas pessoas sozinhas em casa, que não tem o que compartilhar e vive daquilo. Criar aquele mundo que não existe. Quantas pessoas têm golpistas, né? E tudo. Então, essas pessoas... Demais. É. Aí você foi pro Big Brother. Fui. Você escreveu lá? Uhum. Como é que é ir pro Big Brother? Tem que mentir muito pra entrar, né? Pro Boninho. Como? Tem que mentir, porque, tipo, é um programa que todo mundo quer ir, né? Uma visibilidade imensa. Naquela época, quando eu nem tinha redes sociais, talvez eu teria como a Juliette. Três milhões, não sei quanto. Como é que mente, cara? Não, é porque, assim, as perguntas são muito difíceis de dizer, né? Tipo, você... Você pode falar pra gente como é que é? É, você já fez homenagem à Trois? Você... Não, explica. O cara não vai entender o que é. Homenagem à Trois. Você já transou com três? Você é barraqueira? Aí você respondeu o quê? Tudo sim. Tudo pra entrar. Aí na hora eu não fiz nada. Você bebe, você dá barraco, você não sei o que. Eu falei sim em tudo. Já fez sexo há três, sim. É, tudo. Dou barraco, sim. E na cadeira elétrica, ainda com o Boninho, é mais ainda porrada. Ele te chama pra entrevista? Não, mas você tá com dez pessoas na tua frente. Como assim? Eu não sei. Eu tô te perguntando. O Boninho tá aqui, aí você tem todas as pessoas que vão te selecionar. Eles vão dizer e tal. Aí depois vem o veredito. Pra dizer, você entrou. Peraí, peraí. Como é que é a entrevista pra entrar no Big Brother? Primeiro você tem uma, um telefonema, né? Que vai dizer, olha, a gente tá interessado em você, pro seu ouvinte selecionado. Pronto. Aí você vem, eu vim de Paris, faz a cadeira elétrica. O que é a cadeira elétrica? É tipo o Big Boys, o Boninho, aí tem dez pessoas na sala. Aí você entra e conta a sua história e lá começam as perguntas. Como é que foi essa cadeira elétrica? Ah, foi muito intensa. Tipo, conta pra gente. Tipo, é polêmico, cara. Eu tenho que dizer. Sim, eu sei. Tipo assim, ah, eu danço muito. Como é que você chegou, foi entrando. Ah, nervosíssima, nervosíssima. Pois é, isso que eu quero entender. Muito nervosa, entrei lá na Globo, né? Muito nervosa. Dez pessoas e você fica ali uma hora. E eles ficam te tirando tudo. Qual foi a primeira pergunta? Ah, se eu tenho namorado, quantos anos eu tenho, minha família. Aí depois faz as perguntas mais picantes. Quais? Você ficaria, você tem namorado agora, você ficaria com alguém dentro da casa? É tu. Claro. Aí, a outra, que tu lembra assim. É, você já beijou em mulher? Claro. Você faz porra e claro. Você gosta de briga, gosta de confusão. Rapaz, eu sou barraqueira mesmo. Eu sou lá do Nordeste, barraqueira. E você vai inventando até entrar. Qual foi a última, que tu lembra, quando tu olhava no olho do Boninho? É, você consegue... Vai trazer o vinho dela branco. Não, falei que tinha. Botou o gelo? Você, sei lá, tipo uma pergunta assim, você machucaria alguém? Tipo, se alguém te enchesse o saco, você brigaria até as... Eu falei sim. Vias de fato. É, eu falei sim. Aí foi. Aí passou. Passou. E aí você recebeu o veredito quando? Uma semana você tem, né? Porque eles fazem a seleção e depois já vai pra um quarto, num hotel. Mas uma semana, como é que tu recebeu que... Eles vieram me buscar aqui em casa. Eu já tava aqui no Nordeste. Mas alguém ligou, não? Não, eles já disseram que eu passei. Ah, lá mesmo eles falaram? Lá do Rio, ligaram pra cá. Eu tava de férias, né? Que é em novembro. Me ligaram em novembro. E aí eles ligaram pra mim... E pagam tudo. Pagam tudo. Aí eu fiquei num hotel aqui, esperando até eu viajar pra mim. Eles te mandaram pra qual hotel aqui? Ela vai tomar um gole. Tomou. Delicioso. Aquele lá... Gostou? Gostei. Aquele lá no centro. Qual? É um bem velhinho que tem lá no centro. Tem ali perto daquele... Onde vende aquela... Onde tem a Federal? Não tem aqui a Federal onde... O CPF tá errado? O CPF fica errado ali? Lembra aí qual é o hotel? Na Praça Rio Branco. É, na Praça Rio Branco. Ah, é o Grandão. Não, peraí. Tem aquela rua assim. E tem uma rua que vem aqui. Na Receita Federal. Aí ele fica aqui escondido. É o do lado da Receita. Qual é o nome? É a Receita Federal. É esse aí. Lux. Não, não é o Lux ou não. Cara, é aquele ali mais famosinho que tinha naquela época. Aquela rua que vem assim. Aí te pagar, aí tu porra. Eu entrei no Big Brother. Não, mas eu tava com o produtor do Big Brother. Com o produtor. Piauí Tala. É? Piauí Pala. Piauí Pala. Pois é. Piauí Pala. Aí, e naquele momento, qual foi o impacto? Cara, o impacto incrível. Falei, meu Deus, eu acho. Eu vou pra essa porra. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Cara, não sei se já aconteceu isso contigo, de tu jovem. Tu fechar o olho, sonhar que tu ia participar de uma coisa ou ganhar um carro. Ou ter um carro. Tu já sonhou em dizer, vou ter essa moto aí. Tu disse, eu vou ter. E eu ia. Essa aí era a maneira de dizer, meu Deus, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro. Já. Pois é, isso aí. Foi isso aí que veio na minha mente. Falei, cara, é aqui, cara. Agora foda-se. Agora deu certo. Tipo, não sei se já aconteceu. Aí o cara falava o que pra ti, Gisele? Nada. Porque essas pessoas não falam muita coisa. Só oi? Nem oi. Só nada? Aí te trancaram quanto tempo? Me trancaram uma semana, sem telefone, sem nada. E aquele deu uma pirada na cabeça? Dá. Dá? Dá. Mas como eu já tive aquela coisa da Europa, me ajudou bastante. Porque eu era como militar. O que tu fazia uma semana, trancada, 24 horas? Nada. Dava louco, pensava num milhão. Ah, é. Mas você falgosa. Hum, não dá. Eu tenho que ver vídeos. Pra mim não rola. Você não vê. Aí ficou assistindo vídeo? Não, não dá pra assistir. Você não tem internet, pô. Ah, entendi. Você não tem nada. Não dá pra fazer nada. Ah, você precisa do vídeo. Pra estimular. Aí ficou uma semana paradinha. Paradinha. Aí pegou o avião. Peguei. Não, isso aí. Não, isso aqui. E peguei o avião, não. A gente... Não, eu tô falando aqui de televisão. É, aí depois foi pra lá. Aí chegou uma semaninha parada lá. Aí ficamos no outro hotel lá. E depois entramos. Como é que foi a entrada? Foi... Conta pra gente um pouquinho dos bastidores. Os bastidores é o seguinte. Porque muita gente tem vontade de perguntar. A gente chega lá num hotel muito famoso, que é aquele que fica na Barra da Tijuca, né? Você já ouviu falar que fica tudo ali naquela Barra da Tijuca, né? Tem o nome agora aqui dele. E aí a gente chega lá, aí depois tem... Sai todos da sala. E cada um vai saindo um por um. A imprensa vem um por um. Aí depois tem todos juntos. Aí tem aquela... E tu ali já... Podática. É. Exatamente. Falei, meu Deus. Do Piauí para o mundo. É. Quantos anos você tinha? 22. 23. Eu ia fazer 23. Hoje você tem... Desculpa ainda. Não, cala a boca. Você tem 21. E aí, cara, do Piauí para o mundo e passa um filme na tua cabeça. Falei, agora vai, Gisele. Não bebe. Não bebe. Não bebe. Se beber da merda. Não beija ninguém. Fique à vontade aí. Pode tomar. Não, eu tô tomando. Gisele, não bebe. Não beija ninguém. Tu tem namorado. Pelo amor de Deus. O Piauí tá te vendo. E aí? Aí eu fui top. Estratégica. Não foi você? Fui eu, mas menos, né, gato? É. Tá chegando a dar louca e mijar em todo lugar. Até parece. A primeira semana foi difícil? Cara, não foi difícil. Eu achei tudo muito tesão. Pra mim, todo esse desafio é foda. Eu gosto de me desafiar. Eu só não gosto de pular de alto, assim. Eu tenho um... Paraquedas. Mas tudo que... Tipo assim, eu vou botar Gisele lá... Os caras perturbavam muito com o teu cabelo, né? Uhum. Dizem que você não... Mas eu sempre tive problema com o meu cabelo, complexo do cabelo, complexo da bunda. Eu tenho uma bunda enorme e sempre botar aqui, escondido. Coisa do nosso Nordeste. É. Como era essa parada? Os caras falavam, era no banho, não lavo o cabelo. Não, eu passei três dias sem lavar o cabelo por causa de uma escova que eu fiz. Mas meu cabelo não tava fedendo. E por isso eles diziam, ah, da França, não lavo o cabelo. Porque realmente eu passei três dias sem lavar minha escova. Mas foi o máximo que você passou. Foi o máximo. Mas não passei sem banhar. Eu só não lavei o cabelo. Sabe quando a mulher escova o cabelo e ela... Então assim, na TV tudo é maior. Então ela não lavou, ela não se lavou. E assim, eu como marido, eu não percebo que o cabelo tá sujo. É, tu não percebe. Mulher que percebe, muito. Tu acha que eu quebrei minha promessa? Quebrou, já era. Aí era na época do Big Brother, ó. Aí foi quando eu fiz o vídeo polêmico. Eu tenho uma cara de anjo, mas de anjo eu não tenho nada. Tem o quê? Tu tá vendo? Chegou o Juju, Juju. É, você tava um pouquinho mais... Eu sou efeito sanfone. Às vezes eu fico um esqueleto e depois fico gordinha de novo. Eu sou efeito sanfone, a brasileira. É, nesse dia você tinha tomado aí. Não. É porque quando a música toca, eu viro uma pessoa incrível. Não toca aí, pelo amor de Deus. Pode tocar, bota aí. Aí era você entrando, ó. É, eu entrando. Aquele te encantou de um jeito, assim? Não, eu só pensava assim. Tipo assim, eu quero viver normal, assim. Eu não quero ficar agradando todo mundo. Tipo assim, eu acho... É, mas você tá meio isolada. É, mas eu era assim, tipo... Eu acho que a pessoa que já chega... Ah, cara, você fica um saco. Ah, assim que é na época da Thaís, né? É, eu odeio as pessoas que a gente tá numa festa e o cara chega achando que é dono da... E aí, meu irmão? Não sei o quê. O cara pesa. Então assim, pra se conhecer. É, vai devagar, pô. Se fosse hoje, você seria uma nova Juliette? Cara, é... Eu não ia mudar o meu estilo. Eu sou uma mulher mais... É, por quê? Eu tenho a minha idade agora. Essa Gisele é de dois anos. Ela é mais tímida. Se eu fosse naquela época, eu ia ser menos tímida. Eu era muito... O que você pensava nessa imagem aí? Cara, eu sou... Isso aí tudo é coisa da infância, né? Nostalgia, é... Você é a vida. Tipo assim, eu sou assim ainda. Eu choro muito rápido, muito fácil. Quem é... Eu vejo que você tem uma proteção muito forte... Com quem? Com você mesmo. Você pensa muito antes de falar. Você olha pra cima, revisa o que você vai falar e fala. Correto? Não, tá certo. Não é? Tá certo. Toda pergunta que faz, ela olha pra cima, ela respira, toma um gole. É por isso que ela tá bebendo muita água. Errei? Não. Não é bem isso? É assim que a gente faz uma carreira de sucesso fora do Brasil, meu amor. É verdade. O cara tem que respirar muito forte. Quem foi o teu melhor amigo lá dentro? O meu melhor amigo? Ninguém. Eu mesma. Mas ali não tem amigo não. A gente tá ali pra ganhar dinheiro, cara. Ah, o Big Brother não tem amigo não. Cara, tu vai achar amigo aí. Mas não tem essa parada. O cara sai, é meu amigo. Me poupe! Me poupe! Me poupe! Na vida a gente tem... Tu acha que todo mundo... Vai tu tá na merda, tu vê os amigos contando no dedo. Na sua opinião, quando que você acha que a mulher é vista como objeto? Tanto no Brasil como lá fora. E eu vou emendar. No Big Brother você foi vista assim? Não. Eu acho que a mulher não é vista como objeto. A mulher é vista como uma beleza. Quando a mulher é bonita, ela não é objeto. Ela é uma obra de arte. Entendeu? Concordo. Ela não é um objeto. Cara, que legal ser essa obra de arte. Que as pessoas me desejam. Que eu tô na capa da Playboy. Que me acham bonita. Cara, como minha autoestima fica linda. Eu não sou um objeto. Eu sou uma pessoa viva. Eu não sou uma coisa só pra olhar. Eu sou pra consumir também. Isso não é ver como objeto. Eu sou pra consumir também. Então, um objeto, né? Tá ali pra gente olhar. Não. Eu sou uma pessoa pra viver. Pra viajar. Pra divertir. Pra dividir coisa com as pessoas. Entendeu? É isso aí, pô. Consumir que você fala o que é. Consumir é viver. Viajar. Consumir a sua cultura. Consumir o que você viveu. Não, consumir, quando eu falo assim. Eu não sou objeto. Eu não sou objeto, né? Uma mulher é uma obra de arte. Eu sou uma pessoa pra ser consumida. E pra consumir. Pra viajar. Pra tocar ideias. Viver. 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 Consumir. É isso. E o que é que mudou na tua vida esse tempo no Big Brother? Deu uma mexida na caixa? Não. Nunca deu uma mexida na caixa, não. A única vez que deu uma mexida foi quando tomei a decisão que eu sofri um pouco de preconceito. Depois do BBB, porque eu sou atriz. Não, eu digo ainda lá dentro. Ah, lá dentro? Lá dentro ainda. Não, não mexeu muito comigo. Eu gostei desse desafio. Eu queria fazer. Você por muito pouco não ganhou, né? Você sabe quando aquelas pessoas trabalham pra ir pro Everest? Elas fazem de tudo. Elas gastam não sei quantos milhões pra subir. É verdade. Então, assim, quando você se prepara pra uma coisa, você tá preparado pra tudo, cara. Você tava com seguir no olho. É, cara. É sede, sede. Cara, e como é que tá lá dentro? Assim, os bastidores, né? Muito intenso, porque você, tipo assim, é acordado com sons muito fortes, assim, da música pesada. E, tipo, você não tá no jogo pra dormir. Ou, às vezes, eu tinha sono de tarde e dizia que eu dormi. Porque, às vezes, eu tenho o meu soninho de tarde. Eu tenho que dormir meus 40 minutos. É, cada um é o seu jeito. É, eu tenho que dormir. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei porque isso tá em mim. Então, assim... Mas é de cada um, né, Gisele? É, e, tipo assim, a falta de comida, às vezes, também é chato. E, também, as provas. As provas, aquelas provas suportáveis de desafiar você. Tipo, é legal psicologicamente, você aprende muita coisa. Mas, tipo, ficar três dias dordinho em cima de um pau, num tote lá, que vocês têm que segurar, entendeu? É verdade. É muito ruim, sabe? E, nos bastidores, tinha muita gente enjoada que não mostrava na TV? Porque o PPVU, naquela época, não era pra todo mundo. Não, não, eles ficavam escondidos. A produção não mexia muito com a gente, não. A gente vivia a nossa história mesmo. Cada um vivia a sua onda, né? É, cada um vivia a sua onda. Bebida demais? Bebida demais. Sempre. 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 Eu não bebia nada. Eu não bebia. Por quê? Mas por uma estratégia. É estratégia. É porque, tipo, quando você bebe, você... Fala mais. Não, você já se torna uma pessoa diferente. Você já não é a Gisele, né, brincalhona. Você já vai falar coisas que vai... Você tá num jogo, você tem que ser... Você vai numa reunião de trabalho, você vai bêbado? Não. Né? Você vai falar... Sabe? Não é naquela época da jovem guarda, que a pessoa ia cantar bebão, não é? A gente tá ali, né? Então, assim... Você tem que saber, cara. Você se interessou por alguém lá dentro? Não. Nada. Ninguém, não. Ninguém. E rolava outras coisas lá dentro? Sexo, sim, rolava. Tinha pessoas que faziam sexo, sim. Tu lembra da participação? Lembro, lembro. Mas eu não vou falar o nome, né? Não, não precisa dizer também. Mas lembro, lembro, lembro. Claro que não. Lembro. Mas rolava. Rolava. Mas não mostravam, né? Não. Não mostravam. E a briga com o Marcelo? Hum? É... Aquele rapaz, assim, no começo foi muito divertido com ele e tal. Mas teve aquela história, né? Que ele ficou, assim, contra mim. Porque, realmente, eu via a maldade dele. Eu tinha que me safar. De, pô, aqui o cara tá fudendo comigo. Eu tenho que me safar dele. Tu viu alguma coisa que a galera não tava vendo? Que, é... Tipo, e eu me saí, eu falei, cara, não dá. E... Não dá. As tuas escolhas, as tuas maldades pra mim, não dá. Eu não quero mais. Aí deu isolada. Deu isolada, não quis mais falar com ele. Porque não é o mesmo... As pessoas... É energia, né? É, e as pessoas mostram pra gente, né? Outra coisa. Então, assim, minha índole é a dele. Então, eu não vou perder meu tempo ali. Não batia, né? É tipo assim, cara. Um ano e meio, pra mim, é uma história de amor. Se um ano e meio não tá dando certo, tchau. Eu não perco meu tempo. Eu sempre fui assim, um ano e meio. É? É um ano e meio. Aí, ó, a noite do dia lá. O prazo limite pra Gisele é um ano e meio. É um ano e meio, um ano e meio. Não fez virar? Não virou, já era. Um ano e meio, você dá pra equilibrar ali. Dá pra conhecer, legal. Lá dentro, esse vitimismo de homossexualidade, de virar homossexual sem ser homossexual, aconteceu, Gisele? Cara, sabe que às vezes eu posso até dizer uma besteira, mas se eu não tivesse... Eu poderia ter sido muito mais vitimista em relação a dizer, eu sou do Nordeste e isso e aquilo. Eu não falava. E eu deveria ter ganhado, porque o Rafinha falava, eu vendo alface, eu sou pobre, meu pai não sei o quê. Eu não falava disso. Eu nunca utilizei a minha dificuldade pra diminuir. Pra ganhar alguma coisa. Ah, eu tô morrendo. Nunca. Cara, eu não sei pedir nada pra ninguém. Se eu estiver precisando de dinheiro, alguma coisa, eu não peço nada pra ninguém. Eu nunca gostei disso, sabe? Não é... Então, se eu tivesse feito mais isso, o vitimismo, em todos os sentidos, eu tinha ganho mais. Você ficou rica? Claro, né? Ficou rica de... Não, não, eu tô falando é grana mesmo. Não milionária, mas eu... Mas vive bem pra caramba. Vivo, vivo, vivo. E tá com uma graninha agradável. Você sabe que a Globo agora tá com uma parada de convidar ex-Big Brothers pra participar. Se convidasse, o nome era pronta? No limite. Eu acho que não. Não, no limite não. Big Brother. É, mas eu acho que não rolaria não, porque eu fui um fenômeno na época, teve aquele empate, então acho que eu fiquei um pouco meio... Eu faço testes pra novelas lá e tal, eu faço coisas lá. Já faz? Já fiz dois, vou fazer agora um outro, entendeu? Pra séries. O que é que acontece agora com a Gisélia? Ah... Depois da pandemia. Cara, depois da... Depois da minha virada, né? De circunstâncias, de ter ido pra Europa em 2010, depois do BBB, ter uma carreira de 15 anos sólida, eu tive que voltar de novo. Eu usei o dinheiro da Playboy e fiz o curso Folorron, que é um dos melhores de atriz, e eu comecei a fazer filmes, Depressão em Deportes, teatros, comecei a ficar muito, muito nesse meio artístico. Então, hoje, o meu currículo, as pessoas me respeitam, eu chego a qualquer lugar, tenho... Sabe, as pessoas, é... Você tem que ir pra fora pras pessoas te valorizar, isso que é chato, entendeu? Pô, seria legal me valorizar no meu país, mas eu fui pra fora, ainda bem que eu tinha esse gancho, né? Mudei o ciclo e hoje eu tô aí. Você acha que o Brasil poderia valorizar muito mais o que tem? Podia não, deve. Deve valorizar o que a gente tem, porque se a gente lapidar... Pô, os caras me lapidaram lá, me botaram como uma estrela de cinema, de teatro, os caras viram... Tratamento, o outro. Tratamento, exatamente. Tipo, a gente tem que valorizar. E eu acho legal que o Instagram também, as redes sociais, tá... Uniformizando isso. Uniformizando tudo que é sotaque. Todos nós temos sotaques, se a gente tiver que fazer um personagem, muda o sotaque. Então, acho que isso ajudou pra gente. O Edson Nunes tá aí, né? Isso é verdade. A questão do sotaque não é mais empecilho, não. Não é mais empecilho, porque antigamente falavam assim, ela é linda, mas o sotaque forte não tem mais isso. Isso foi bacana pro Instagram. Antigamente, na televisão, a gente tinha grandes canhões, que era rádio, que ainda é, mas o Instagram é muito mais forte. O YouTube é muito mais forte. Rádio, TV. E o pior que tinha o dedo de quem indicar na Gisele. É, é. Mas hoje ainda tem muita panelinha. Mas se você conseguir conquistar as pessoas... Porque nada vem assim... Quando eu falo conquistar, é tipo... Meus amigos, eu mandava... É aniversário dele, mandava uma flor. Conquistar o seu trabalho também. Você tem que cultivar. Você tem que cultivar. As pessoas não cultivam. Hoje me revelou uma mulher muito inteligente. Quem? Você. Ah, foi? Muito. Uau! Mas muito inteligente, muito perspicaz. Uau, merci. Eu digo inteligente, não é... É porque quando você constrói a história de vida, é importante que você acabe com esse lapso de tempo de saber quem você é, da onde você é e como você construiu essa história. E a gente aqui do Nordeste é muito julgado. Muito. Muito. E tem gente do Nordeste muito mais forte. É, olha o Tocuato Neto, um exemplo. O João Cláudio Moura. É, outro. O João Cláudio te amo. Eu amo esse cara. Foda. Eu nunca consegui ir para um programa dele. Me chama, cara. É muito bacana isso. De inteligente de sobrevivência, sabe? De batalhar, correr atrás do seu. Gênio. Eu estou falando, inclusive, de você, de fugir da caixinha, entendeu? É. E correr atrás do seu, da forma que você conseguiu entregar isso. Então, eu acho muito bacana que possa servir de motivação cada vez mais. Com fé em Deus. Para outras mulheres que queiram sair. Antigamente. Eu me lembro muito bem quando eu estava trabalhando. Sabe uma coisa que quando eu começo a me desanimar, eu vejo, eu tenho essa coisa de olhar muito para a rua. Eu falo, cara, esse homem aí, cara, na bicicleta dele, cheio de picolé, no sol quente, ou vendendo o bolo dele. Ou pão. Ou pão na rua, sol quente, descendo. Eu falei, meu Deus do céu, olha que sorte eu tenho. Eu não consigo ficar reclamando de nada, assim, tipo, da minha vida, assim. É uma coisa assim, eu tenho, eu sou muito chata como mulher, sou chata, eu tenho mania. Você é difícil? Eu sou difícil, eu tenho muito tiques, muito, é, eu não gosto que ninguém me fale de manhã, não gosto de falar... Como assim? Eu não gosto que ninguém fale comigo de manhã. O teu marido vai lá, bom dia, meu amor. Não, vai chá merda. Eu não gosto que ele fale comigo de manhã bem, eu juro. Acorda cedo? Falar de problema, sabe aqueles namorados? Não, não, tô falando... Amor, tem que pagar ali o carro, não sei o que, eu falei, porra, tô acordando aqui, deixa eu tomar um cafezinho, posso ir... Odeio isso, cara. É mesmo que me matar, não gosto. Então, assim, eu sou muito difícil como mulher, sou muito boa, mas muito difícil como mulher, entendeu? Você funciona depois de que horas? É... Nove horas, tá tranquilo, vai falar de contas. Falar de... Porque eu sou muito legal, porque contas, assim, cara, você vai pensar em contas, vai... Cara, se não tiver o dinheiro agora, vai ter já, já. É, mas hoje você tem como pagar, não era quando fugiu. É muito gratificante, você tá lançando seu livro, né? É. Que é Gisele Soares, bonju. Bonju, como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Muito bom. E é difícil ter uma orelha dessa. É. Não é pra qualquer um. É... O Pedro Bial beija bem? Beija. Uma pessoa incrível, com uma cultura maravilhosa. Ele tem muita cultura. É. Sem ser egocêntrico. Eu acho esse cara maravilhoso. É muito fácil consumir a cultura dele. Ele é apaixonante? Ele é cativante, é. E até hoje eu tenho um presente que ele me deu, que foi uma mão de Fátima, que eu sou... É, eu falo apaixonante... Não, é uma pessoa simples. No contexto geral, né? É uma pessoa simples, uma pessoa não arrogante. É uma pessoa que você tem curiosidade de conhecer. É uma pessoa top até pra ser amigo e tal. Hoje tá casado e tal. Mas foi um beijinho, não era. Foi um beijinho, foi um lance que aconteceu. Foi legal e... Pô, é passado. Que legal ter vivido isso, sabe? Mas não é nada que... Tipo, ai, meu troféu. Nada disso. E ele escreveu, né? Escreveu. Essa foto de quem é? Ele escreveu porque eu tive coragem de pedir. Você pediu? Foi minha mãe que teve a ideia, eu falei, mãe, eu não vou conseguir. Pô, bebe dois golinhos de cerveja, você vai conseguir já? Já, manda o áudio aí. Aí tu mandou pra ele. Aí eu mandei, ó, desculpa. Não, eu já tenho, mas minha mãe te adora e tal. Ele me chamava minha mãe de mama, porque ela lavava muita cajuína. Aí ele foi, mandou e... E ele é bacana mesmo? É, é, tranquilão, é. Tranquilão, muito. E muito gente boa, cara. Ele namorou com a Piauins, por isso que ele sabia o nome cajuína. Quem era? Não sei, só sei que eu não sabia o que era cajuína. Por que ele tá me chamando de cajuína? Morava na Europa, eu falei, meu Deus do céu, o que que cajuína, gente? Tem muita gente que não sabia o que que era na época. Eu não sabia o que que era cajuína. Falei, meu Deus, depois que eu fui entender que era um suco, não sei de onde. Olha como o cara era visionário pra poder me dar esse apelido, né? O nosso suco natural. É, gente do céu. Essa foto de quem é? Essa foto é do Vanson Pétez. Esse cara, eu fiz o filme Depressão em Deporte e ele me achou muito bonito. Ele sempre fotografa Adriana Lima, Gisele Bint. Adriana Lima? Gisele Bint também, ele fotografou Angelina Jolie, Charlotte Jackson. Todas as atrizes americanas, todas. E ele falou, cara, eu quero muito te fotografar. Muito bacana essa foto, hein? É, ele me fotografou. Isso foi naquela parte ali da Torre Eiffel, por ali. Tinha um estúdio. Eu fui lá e aí eu tava... Essa foto foi o começo da minha carreira europeia. Foi em 2011. 2011? É, porque eu botei essa foto, porque foi aí onde tudo começou. Foi onde esse cara que trabalha só com Vogue e tal, ele viu em mim uma beleza que eu não via. E aí, a partir da foto dele, eu comecei a fazer coisas impressionantes. Bem bacana a foto, bem diferente, bem legal. Sou muito, muito, muito gratidão por tudo. E agora você tá com o próximo projeto? Cara, o projeto... Você tem um livro? Vai estar disponível aonde? Em setembro. Já tá disponível na pré-venda no meu site aí, arroba Gisele Soares. Coloca aí, por favor, aqui embaixo. Aqui, aqui, Ana Telia. Pode colocar, arroba. E eu olhando pra baixo, a câmera tá ali. Oi, gente, aqui, ó. Vai, arroba Gisele Soares. Estevam. Tá, aí completo? É. Arroba Gisele Soares e Estevam. Porque eu fui hackeada várias vezes, né? Por quê, cara? Cara, eu ia fazer um tratamento de pele hoje gratuito por causa de você. Acabou o tratamento de uma grana. Não, você vai ganhar. Você me dá, que amanhã eu falo na TV, você vai levar. A mulher é um tratamento incrível, que a pele de pele toda... Aonde é? Era no jogo. Qual é o nome da empresa? Fala. Lênus. Foi, fala. Clínica Lênus, desculpa aí. Obrigada. Clínica Lênus, nós estamos com vocês. Nós vamos rodar isso nas redes sociais, por favor, amanhã. Separe o dia pra ela. Obrigada, Clínica Lênus. Te amo. Obrigada, Paulina. Como é o nome do dono? Pauline. Olá, Pauline. Você quer vir aqui, Pauline? Pode vir, não tem problema. Beijo, meu amor. Separa esse corte pra mandar pra ele, que vai ficar tudo legal. Não tem problema nenhum, não. E qual o próximo projeto pra... Olha, assim, eu sempre... Todos os lugares que eu tive, eu sempre gostei. E sempre foi importante pra mim dizer, ó, meus amigos gringos, olha, cat surf tem aqui no Piauí também, porque os meus amigos gringos fazem todos cat surf, fazem esportes de água e iam pra Fortaleza. Então, eu sempre valorizei essa questão do litoral do nosso estado, que é muito ainda selvagem. E a partir daí, eu sempre nos lugares que eu ia, eu sempre fazia a questão de dizer Piauí, Piauí. E as pessoas começaram a entender na Europa onde era o nosso estado. Porque, tipo assim, quando eles clicam no Google em francês ou em inglês, falam assim, não é pra ir, turismo não, é o lugar mais quente do Brasil. Então, assim, eles têm essa ideia, porque os gringos não são acostumados com calor. Muita gente com calor lá, eles morrem, ou as pessoas morrem, muita gente morre porque não são acostumados com calor forte. França que o diga na época de... É, se chama Calanque, uma coisa assim. Julho e agosto. Julho e agosto, é. E aí, eu quero falar de uma profissão que não damos muito valor, que é uma profissão linda, é um argumento meu. Estou escrevendo um filme que se chama Amulat, quer dizer, Amuleto. E é sobre as quebradeiras de coco babassu, que são mulheres lindas, fortes. Sim, União, Miguel Alves. É, Miguel Alves. Tem ali, tá... União. Miguel Alves tem aquela associação que fica ali perto do Tamanduá, pra ver, né? Então, assim, é uma história de uma heroína. Então, ela tem um dedo mutilado, né? A história tem um dedo porque ela se cortava e tal. Mas são mulheres ainda que vivem, assim, com a ilusão ainda de achar que aquilo é a única profissão que elas têm. Então, no filme, ela vai... Tem uma delas que não vai querer viver aquilo ali. Ela vai querer brilhar. Sim. É, tem argumento... Um filme sempre tem uma história real. O filme não... Ficção. Só é ficção naquela coisa de... Claro. É, mas um filme... De montagem. É, de montagem. Mas filme, filme, sempre tem uma história de alguém. Um livro sempre. Vem da gente. A nossa arte vem do que a gente vive. Então, assim, o governador tá me dando força aí. Espero. Não, mas vai. Eu acho... A vice-governadora também foi, né? É. Pois é, a governadora... A vice-governadora foi. Pois é, eu pedi pra ele. Eu pedi mesmo. Eu sacudi. Me ajude. Eu vou te falar a verdade. Esse tipo de projeto. O Antônio trabalha com a gente na cultura. Mostrar a nossa cultura, ela é muito valorosa, cara. Tem que fazer isso mesmo. E outra. É um filme, o único filme, assim, que eu vou levar pro Internacional. Um filme que pode ganhar muitos prêmios, porque já tem uma produção francesa, que vai fazer uma semana lá, que ela vai ter um espetáculo lá em Paris. Então, é o único filme, assim, que eu tenho possibilidade de a gente ganhar muitos prêmios em todos os festivais. E você tá nessa pré-produção? Eu tô nas pesquisas. Nas pesquisas. Porque pré-produção, assim, não é um momento, assim, muito eficaz por causa da pandemia e outra. Eu não fiz ainda nenhum edital. Então, eu tenho que fazer os editais e... É, tem que fazer edital, selecionar aqui, esse negócio todo. Mas é um projeto hoje da tua vida. Vai ser da nossa vida. É. Porque vai levar o nosso Piauí pro mundo todo. É uma história... É uma história muito autoral e uma coisa muito linda. Conte com a gente aqui o que você precisar em termos de divulgação. Obrigada. Tô precisando de dinheiro, pode ser? Tem. Aí, no caso, pra fazer cinema... Pra fazer cinema... Pelo amor, eu acho que eu tô de patrocinador, né? É, pra fazer cinema não é barato, não. E pra fazer podcast também não é. É, não? Então, eu vou pedir um cachê aqui pra hoje. É. Mas, eu tenho certeza que você precisar de... Ô, Xerri, obrigada. Apoio, né? Não, não é apoio. Mas, é porque você não viu ainda a força do que isso aqui vai ser. Mas, ah, você pode contar com a gente... Obrigada. De termos de divulgação, de cortar... Eu quero. Pra ir muito pra cima. Preciso. Eu acho que é muito legal essa parte da cultura. Preciso. Eu preciso também que os políticos, eles vejam que, tipo assim, é paixão. O que a gente faz é arte. Então, assim, a gente não tá pensando em nada. A gente só quer levar, tipo, meu Deus, as histórias que a gente tem aqui. Cara, imagina levar isso pra gringa. Uma quebradeira de coco babassu subindo naquelas árvores. Fazendo aqueles leites. Cara, é muito forte. É muito lindo. E ela ser uma heroína maravilhosa. Em vez de mostrar só a negatividade, mostrar a força e a beleza daqui, sabe? É verdade. Não, tipo, ah, fala errado. Muita gente chega lá, ah, você já viu o onço, você fala errado. Cara, tem que tirar isso, não. Qual imagem que a galera lá na França tem do Nordeste? Ah, que aqui é muito quente, que a gente se veste mal. Essas coisas. Essas paradas. É, que a gente não gosta de comida boa. E gosta de vinho boa. Não, a gente gosta daquela, tipo, frita. Aquelas coisas que a gente gosta. Essas que a gente faz bastante. É panelada, é sarapatela. Essas paradas. Essas coisas, assim. Gisele, foi um prazer conhecê-la. Bater esse papo, foi muito legal. Descobri várias coisas. Várias. Nossa senhora. Você só não perguntou se eu tô solteira, não. E é que eu não quis nem limiar. Mas porque é 2021, não sei como é que vai estar daqui a algum tempo, né? Você tá na pista? Só mandar direct, aí eu escolho lá. Isso vai virar o pó. Tem preferência? Depende, assim, do humor. Eu gosto de gente engraçada, de palhaço. De bater papo. De fazer rir. Quem não me faz rir, não consegue comigo. É mesmo? Ah, sim. Tomar um porre comigo. Você vai voltar pra França? Vou, não. Vou pro Rio de Janeiro. Vai pro Rio? Vou. Não pretende mais voltar pra lá? Pretendo. Quando tiver um caixazinho, um filmezinho, eu vou. Tá certo. Eu não vou pra lá gastar... Mas os mim estão perguntando aqui. Tem que perguntar, só pra fechar. Quando você foi pro Rio, na época, pro Big Brother, né? Muita gente te assediou. O famoso teste do sofá. Não, não tem. Graças a Deus. Mas fizeram essa proposta infeliz? Jamais. Graças a Deus. E se fizer, eu não daria. Porque fechava tudo. Cara, não dá. Tem que escolher um diretor. Você casa, você dá e perde tudo. É, tem que ser assim, né? Eu prefiro... Ah, é assim? É. Cara, tem que saber fazer as coisas. Eu não precisei dizer graças a Deus. Pois é, mas você conhece alguém que já... Não, não conheço ninguém, mas eu sei que rola. Eu sei que rola. Rola em cara, é cultura. Rola em todo mundo. Em todo lugar. Agora nos Estados Unidos, né? No cinema mesmo. Um monte de parada de... Rola. De assédio e tal. É porque aí tu acha que os caras estão perguntando ali atrás. Tá dando... O que é que tu acha que eles não fazem? Acho que eles não fazem. Chega uma gatinha aqui, que trabalha na... Sei lá, chega uma gatinha aqui e ele fala... E aí, meu amor? O que você vai anunciar? O Denis disse que... Ó, o Denis tava falando. Sou casado? Era curiosidade. Curiosidade. Muito bom, muito bom. Zé, obrigado. Eu acho que vai... Esse podcast vai desmistificar muita coisa. Claro. E o que é muito legal, acho que positividade pra sua imagem. Obrigada. Tenha... Vão pra puta que pariu, que eu não vou mais perguntar porra nenhuma. Obrigado, meu amor. Seja bem-vinda sempre. Obrigado. Esse foi mais um podcast aqui, eu sou de hora. É agora com Gisele Soares. Soares e Estevam. Só foi ela tomar um dedo de vidro. Imagina se ela tivesse tomado um dedo de vidro. Dança aí. Não, não, já chega. Um abraço, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até essa semana, né? E mais um. Vamos fazer sucesso fora do Brasil. É isso aí. Ah, show de bola. Espero que você tenha...